Olha só, Trump, ele diz que se for preso, isso poderá ser um ponto de ruptura para estadunidenses. Ele diz que aceitaria o confinamento em casa ou a prisão após a sua condenação histórica ali pelo júri de Nova York, isso aconteceu na semana passada, mas ele diz que seria difícil para o público aceitar, professor. Olha, eu trouxe essa notícia, não vamos gastar muito tempo, a eleição dos Estados Unidos não vai sair da nossa pauta até 5 de novembro, mas ele deixou implícita uma ameaça, vai ter guerra civil nos Estados Unidos e ele sabe o que é guerra civil porque de 1860 até 1865, sobre o governo do melhor presidente da história dos Estados Unidos, que foi Abraham Lincoln, houve uma guerra civil nos Estados Unidos, o norte contra o sul, na verdade o sul contra o norte, que não aceitava a libertação dos escravos. Então ele deixa implícito essa ameaça, os bolsonaristas estão fazendo no Brasil, prenda o nosso mito, prenda o nosso líder, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer nada aqui no Brasil, nos Estados Unidos não sei, porque lá você compra arma como se você estivesse comprando arroz, feijão, vende em supermercado, fuzis, fuzis AR-15, que são privativos das Forças Armadas, você sai do supermercado com um embaixo do braço. Então ele faz uma ameaça, quer dizer, posso até ir preso, mas vocês vão ver o que pode acontecer. Eis por hoje, Thalita.